Eu não me adaptei com nenhuma skill desse jogo, velho. Ixi, tá com a cara de fim de jogo isso aqui, velho. Será, José? Será? Que chegamos ao fim? Ah, tô tentando abrir o mapa, ó. Subindo as escadas, só pra tentar abrir o mapa? E aí? Abrimos o mapa? Abrimos. Tipo, a musiquinha. Teve um save ali agora. Ixi, escutem meus sonhos, seus passos se aproximando. Tento ainda no sonho falar com você e me apresentar. Guardião do milagre e do estandarte do milagre. Com dor intensa, carrega o emblema do pai. Sou as mãos da pele ensanguentada, sou os olhos com os quais nossa mãe observa. Mas nada sei sobre você, além da face fria e anônima. Além de suas mãos calejadas, além do luto de suas mortes. É, das minhas mortes morri bastante. Não, não sei nada sobre você. Só o milagre sabe. Eita porra. Agora, que a sua espada cheia de culpa com a minha repleta de ouro colidam. Ah, ele vai ver onde ele tá comigo. Que elas firam e marchem em procissão. Eu amaldiçoo eternamente seu nome. Eu te abençoo eternamente na morte. E aí, sua santidade escribar. Eita porra. E aí, sua santidade. Fácil. Você estilhaçou o espelho no qual me viu dormindo. Tá, era um bicho de mentira. Agora me vê desperto como o filho do milagre real. Eita porra. Ele enxou o lugar de cinza, velho. E aí? Nossa, o último filho do milagre. Nossa, eu tenho que subir aqui. Raios. Explosões. Ah, tá misturando todos os chefes. Não, deixa eu caster. Castei? Castei. Só que me deu stunlock de novo. Ah, mano, deixa eu subir nos bagulho Oh, caceta Não tô conseguindo subir Eu não sei porquê, mas essa espada aqui Eu tenho que manter ela morta Esse raio me dá stunlock Manja Ah, quando eu mato a espadinha Nossa, essas fireball atiram muito Agora aqui é um bom lugar pra gente usar essa skill Porque não é sempre que eu consigo bater no bicho Ai, José Ai, mano, já era, José Esse foguinho é muito poderoso Esse foguinho tira muito dano Caralho Agora ali eu vou usar essa skill Porque eu não consigo bater no bicho toda hora Aí eu uso a skill pra cima E vai dando dano Vai dando dano Agora aqui eu vou precisar Ah, foda que eu vou ter que matar ele pequeno Pra depois matar ele grande de novo Tá, tá bom Sai, raios Errei O que o verdinho faz? Ué Também é um hit Olha o verdinho Fica chovendo esses bagulho Cabecinho, ué Ah, as fireball é foda Só que a fireball ele ficou vulnerável Eu não tinha visto Vem o gigante Ficar vendo essas animações toda hora Vai ser chato Tá, o esquema é destruir a espada Olha os raios Caralho, a espada correndo de mim, velho Eu não consigo subir lá, velho Ah, eu não vi o raio laser Pô, merda, viu Pegou Pegou Perú Ah, até a próxima Vão Um Têm Têm E Têm e Têm 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 Mata, mata, mata! Aê! Orra! Ah, vai vir outro bicho, velho! Terceiro, velho! Tipo, isso é uma caveira do gorro, velho! Ah, não! Suma blasfêmia! Caramba, fiz uma blasfêmia! Ahá! Eita, animaçãozinha! Chegamos até um caminho, e aí? E olha quem tá aqui. Conseguiu voltar? O mapa. Você libertou sua santidade de uma tormenta angustiante, e agora ele caminha junto com as antigas procissões do outro lado do sonho. O cara dá uma ajeitada nas coisas deles, viu? O berço do milagre penoso, a relíquia final. O graal de sangue e ouro que emanou da testa do pai, enquanto ele silenciosamente lamentava pelo momento de sua contorção abençoada. Os caras falam muito estranho, né? A primeira relíquia está aqui, no topo da montanha de cinzas, ao lado do trono virado no qual sua santidade foi agraciada por nossa dor milagrosa. E agora, sua comunhão final com o milagre o espera. Só você saberá o quanto ele penetrou em seu coração culpado. Se você quiser te matar, como eu faço? Sua comunhão com o primeiro milagre o espera. Esse negócio de primeiro milagre, velho. Eu vou cada vez me afundando. O cara está afundando na cinza, velho. Ah, consegui subir. A montanha de cinzas que engoliu pecados e pecadores também não teve piedade de você. A mercê do milagre você está, velho. A mercê do milagre você permanece. Nossa, você não é nada além de outro semblante anônimo, sem voz, sem expressão. Sua penitência acabou, velho. Ah, não! Nossa, velho. Ah, não. Deve ter, tipo, o outro final, velho. Ai, por que, velho? Tipo, eu morri. Tipo, com certeza eu tenho que subir aquilo, velho. E aí eu morri? Ah, cara. Não, 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 não. Com certeza tem outro final, velho. Eu vou pular isso aqui. Não quero ver crédito. Porra, será que... Aí volta da onde? Será que volta, tipo, um new game? Ó, não terminou. Pega a espada! Ou não? Não, ficou, tipo, a espada vazia. Sem ninguém. Nossa, tipo, ó. Novo aspecto disponível no menu principal. Aspecto desbloqueado. Apostasia real. Porra, acabou o jogo mesmo? Não, cara. Não, cara. Porra. Ó, 86% do jogo concluído. Nossa, peraí, de onde vem? A gente vem daqui. Ó, eu não achei a última... O último upgrade da espada. Tá, o fim do jogo é pra cá. Eu imaginei isso. A gente ficar subindo. Subindo, 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 velho. Caramba, peraí. Vamos ver... Ele falou que se eu criar um novo jogo... Eu ganho coisas? Ganho, tipo, uma roupinha nova? Porra que eu troco a roupa? Eu quero trocar a roupa. Estras. Seletor de visual. Aqui, ó. Seleciona a aparência do penitente. Será que eu consigo jogar no novo game só? Ou no meu loading? Ah, uh. Aqui, ó. Tava selecionado de baixo. Ah, ele vem com a roupinha diferente, ó. Ah, beleza. Isso aqui, então, indica que eu fechei uma vez. Ufa. Cara, não é possível. Eu vou ter que... Sei lá. Agora que eu fechei o jogo, eu vou ter que dar uma agulgada. Eu não queria. Mas agora que eu fechei o jogo... Já tem quanto tempo que a gente tá aqui já? Já tem quase duas horas que a gente tá jogando aqui. Eu tenho mais ou menos o tempo de live mesmo. A gente chegou no fim. Cara, e o que eu vou fazer? Eu vou... Pesquisar o que eu tenho que fazer. Pra mostrar o final bom. E aí eu vou jogando offline agora. Vou jogando offline. Vou pesquisar o que eu tenho que fazer. Vou gravando... Vou gravando vídeos pra... Pra adicionar conteúdo pro canal. E pra mostrar o que ficou faltando, cara. Tipo, aqui um ponto. Isso aqui com certeza é uma coisa que eu posso fazer. Eu lembro que eu tenho que voltar lá na mina que tá agonizando. Mas eu não lembro de onde ela é. Eu vou ter que ver. Aqui, ó. Acho que é aqui, né? É aqui o bagulho do... Do... Do cálice. Que nem, ó. O leão tem aqui. Aquele leão lá. Nessa tela aqui. Aí o outro... Que é aquele bicho de mármore. Eu não lembro onde tem. Aquele de bicho de mármore, se eu não me engano, é na tela de neve. E o outro eu nem identifiquei o que que é. O bicho do meio. É outra coisa que a gente tem que fazer. É outra quest, velho. Tipo, eu devo ter que tá com a minha meia-culpa. Porque no final do jogo, focou a espada. Sozinha. A meia-culpa, ela deve precisar tá no máximo. Pra ter o final bom. Tá ligado? E ela não tá. E eu até agora não aprendi a pôr essas porcaria na espada. Olha lá. Ajoelhe-se no solo sagrado para forjar um novo... Para forjar de novo o coração da meia-culpa. Deve ser isso. Pra mim, conseguir o final bom, eu devo ter que conseguir equipar esses bagulhos na espada. Ter deixado ela no level máximo. Deve ser esse tipo de coisa, velho. O que eu vou fazer? Onde tem um tele aqui? Eu tenho que ir pro lado do tele. Porra. A gente luta, mata os bichos tudo pra no final uma montanha de cinza me soterrar, velho. Porra. Certeza que o último boss deve ser aquele mano verde lá, velho. A gente matou todo mundo e só ele ficou vivo? Ah, bicho safado. Ele vai ver. Não me aguarde. Porque eu vou chegar aqui, jovens. Aqui foi reflexo agora, hein? Chegar aqui nesse último aqui e vou... Foi daqui que a gente começou, velho. Foi daqui que a gente começou e daqui que a gente vai parar por hoje. Já são mais de 10 horas. E a gente fechou. Fizemos o final aí que eu acredito que deve ser o final ruim, né? Porque, porra, acabou muito simples o jogo, eu achei. A gente matou aí uns bosses. Mas tipo o final, eu tô subindo a montanha, a montanha me engoliu, morreu. Acabou, tá ligado? Achei meio bosta esse final. Vou, como eu já citei, vou dar uma googlada. Pesquisar no Google aí o que ficou faltando pra eu fazer. E vou trazer vídeos futuramente relacionados a esse conteúdo que ficou faltando, beleza? Então, pro vídeo de hoje foi isso. Eu agradeço muito a todos que acompanharam a live até aqui. Que ficaram comigo aí praticamente 1 hora e 50 minutos aí acompanhando. Agradeço muito. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like devidamente nos vídeos. Que vão ser várias partes de vídeos, né? Se você não for inscrito no canal TV A V, se inscreva. Que eu agradeço muito, cara. Vocês não sabem como isso me fortalece e me deixa feliz. Vê cada inscrito que eu ganho no canal. Beleza, então jovens, pro vídeo de hoje foi isso. Se quiserem deixar nos comentários aí dicas de alguma coisa. Se você conhece a gameplay de Blast Firmus. Sabe de alguma coisa que eu deixei passar batido. Algum ponto que eu podia ter feito que eu não fiz. Deixem aí nos comentários também que vocês me ajudam bastante. Então, pro vídeo de hoje foi isso. Agradeço a todos que assistiram o meu vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu! Desço aqui tudo? Ah, peraí! Se liga! Será que é isso? Quer ver? Não está tocando o sino. E agora tá. Porra! Tem segredo aqui, velho. Será que o segredo é essa porta? Aqui não está tocando o sino. Aqui não está tocando. Aqui está. E aqui? Aqui também, ó. Aqui está tocando forte o sino. Ah, mas aqui deve ser essa passagem aqui que eu abri, né? Ah, esse bagulho do sino é uma bosta. Então, velho. Pensei que ele ia me mostrar, me indicar onde é que está o bagulho. Ó, o sino não está quase tocando, ó. Tá ouvindo? É, deve ser isso mesmo. Ele está perto do segredo. Caramba! Que bosta, hein? É, vou encerrar aqui, velho. Me empolguei. Falou!